Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Mestre Spider diretamente do canal Hora Vaga Porque se está com Hora Vaga, está no canal certo galerinha E bom pessoal, estamos trazendo hoje mais uma vez Pokémon Trading Card Game Para quem está acompanhando a série galerinha, hoje nós vamos enfrentar o oitavo desafio pessoal Ou seja, vamos lá para o oitavo desafio hoje Mas antes de ir para o oitavo desafio galera, eu quero fazer menção de uma pessoa para vocês Beleza? Esta pessoa é o JV Gamer Ele pediu para mim mencionar ele em um vídeo e nós estamos fazendo menção dele Cara, muito obrigado por participar dos nossos vídeos, por estar junto com a gente Muito obrigado de verdade 3, vamos lá, vamos contar devagarinho 1, 2, 3, aí o Mike é o 4, 5, 6 A Penélope foi o 7 O Natan, hoje nós vamos enfrentar o Natan galera E espero que vocês estejam curtindo esta série Estamos tendo um bom retorno, boas visualizações, boa quantidade de likes E é isso aí pessoal, se você também é fã de Pokémon Pokémon Trading Card Game é muito show E eu formei um deck, cara, muito da hora Só vocês vendo, hein Estamos aqui na Liga Platina Enfrentando o oitavo desafio E vamos lá agora vencer do Natan, mano Vencer do Natan, não quero nem pensar em perder Vamos vencer do Natan e eu vou começar com o Tepig Cara, eu acho o Ratatá muito inútil, velho Não vou nem colocar ele Não entendo porque o meu ficou em inglês, velho Poxa Regras assim, estruturais, jurídicos Deixa eu ver o que é jurídico Ok, eu não quero saber disso Ah, velho, eu queria, queria que tivesse aqui, ó Áudio, vídeo, jogabilidade Tá bom, não adianta Vamos lá, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar Vou colocar esse capacete aqui no Tepig Boa, já temos um Pokémon tipo planta E ele tem, isso, ele é, ele tem Ah, não posso atacar na primeira roda Noalison, ô Mestre Spider Você está aí bobeando Bom, essa carta que ele colocou Ele vai trazer uma carta de suporte Uma carta de apoiador pra ele Mais uma carta de energia Beleza Mas o Pokémon dele é um Pokémon muito forte Deixa eu só, é o Trafios É muito forte o Trafios Porém O Trafios, ele não Ele requer uma quantidade de energias Forte, né Então vamos lá Como ele tem desvantagem O meu tirou 40 de dano E se vocês prestarem atenção Hoje também Desde ontem, quer dizer Tem um novo inscrito da semana Parabéns pra ele Se você não conhece o cara Vai lá, visita o cara O cara é muito da hora, muito legal Muito show Papai Nossa, velho Não tô gostando Vou começar aqui pra meu Torque E vamos lá Tirar uns pontinhos dele Caraca Quando ele atacar Vai ser 50 Oi 50 Oi Quem foi que ele evoluiu ali, velho? Ah, ele evoluiu pra Mascry Eu não sei de nada O que ele Ah, eu dei essa carta, velho Olha só o que é isso Toma 20 de dano aí, otário Ah, que bom, velho Que bom Pena que só dá pra trazer uma de energia Bom, como é 110 Ele já tem uma energia lá E ele tá prestes a morrer Vamos usar só a labareda Porque aí já foi o suficiente E o meu Torque Já tá quase pronto Vamos torcer pra que venha mais um Ver a professora Descartar minhas 7 cartas Beleza, beleza E puxar outras Eita Eita Gostei Ela usou a faixinha Vai aumentar o ataque em 20 Esse meu capacetezinho que eu equipei É o meu Tepig Quando alguém me ataca Sofre 20 de dano Ela não me atacou Foi inteligente Vamos usar agora essas Ou Eu fiz bosta Mas tudo bem Vamos evoluir agora o nosso Tepig Bom Já que ele evoluiu Agora vamos colocar Uma carta de energia E veio aqui pra gente Um pintinho aqui O Toshik Cara Não vou colocar mais um Vulpix Velho Pelo amor de Deus E aí vamos lá Usando o Rolagem nele Que tira 40 de dano Lembrando que o meu O meu Pignite Só pode sofrer Mais 40 de dano Eita Colocou um Pokémon lá Lutador É o Brellum É o Brellum é bom Velho eu gosto do Brellum Nossa e é o Gigadreiro Ai velho Que sono da peste Aí ela colocou Uma energia lá Mas não vai adiantar muito Porque o meu Pignite Não vai ficar Só nisso Usa o Rolagem Eu não vou usar o outro Porque não tem necessidade Não tem necessidade Pra que essa ignorância Ela trouxe o Brellum E vamos lá Ela não vai atacar Nesse primeiro round A não ser que ela ponha Uma energia que ocupe Dois espaços Que sirva como Dois de energia Trouxe um Glinkar É o Glink Ah que sono velho Vai tá repreendido Em nome de Jesus Bom pra gente Não brincar muito Com ela aí O que a gente vai fazer Vou usar o Hálito de Fogo Tira só 40 mesmo Caraca Ela quando Ela me atacar Não Agora é o É o Glisco É agora Glycor É um Glingar Glycor Glycor Ela ainda não pode Atacar galerinha Vamos lá Vamos lá Vamos que vamos E vamos E vamos E vamos E vamos Com tudo Droga Me ajuda aí Ô sorte É no próximo Ele já pode atacar Galerinha No próximo Já pode atacar O que é esse Pokémonzinho É esse Ah Suskit Já era pra ela Foi Mais um Hálito de Fogo Até que fim A sorte tava do meu lado E foi Já era Acabou Mais uma vez Nós vencemos Aqui um dos seus pokémons Viu uma cartinha boa Que vai vir Minha energia Agora Sai olhado Cara Colocaram olhado Em mim Gente Eu vou usar essa carta Porque aí eu vou trazer Mais uma carta De energia Isso Vem Vem Aí eu já vou Já deixei meu Tepig Já no No ponto de bala E agora Vamos mandar Hálito de Fogo Ô velho Mas foi Que tem um Que tem um vantagem Mais uma vitória Nós não perdemos Nada ainda Galera Nada Opa O Cambusca Ela trouxe o Glicor 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 Agora vamos equipar O Torchic Vai energia Isso Mais um Hálito de Fogo Tomara que a sorte venha Não veio Velho Mas que droga Ela tá sem sorte Ela tá sem sorte Ah vai Vou Vou despachar minha mão E vou puxar mais sete cards Agora vai Agora vai papai Agora vai papai Não vou acabar com ele agora Que droga Por que Por que Ah velho Quando o Ambor Vem mano Quando o Ambor Vem Eta Mas toma 20 aí Você perdeu Me atacou de besta Agora ficou pro final A melhor parte Que mais uma vez É o Ambor Que tá na jogada Gente Eu tenho Eu tenho vencido Muitos com o Ambor O Ambor É muito Fera O Ambor É muito fera Olha só 5 de energia Agora rajada de fogo Para acabar Obliteral Vitória Galerinha Mais uma vitória E o Nathan Cara Não tirou Não conseguiu matar Um dos meus pokémon Não derrotou nada Velho O treinador Nathan perdeu E nós Claro Vencemos mais uma Galerinha E a gente vai Ficando por aqui Muito obrigado Se você gostou do vídeo Não esqueça Deixe o seu like Visite aí Os meus canais parceiros Estalmano Miguel Dunha Vip O Goten Players O Estranho Conteúdo O Rejeitado Gamer O Frog Floor Cara Todos aí Do lado esquerdo Do lado direito Da sua tela Perdão Vai estar todos os meus Assim Parcerões de verdade Visita esses caras Parabéns ao inscrito da semana Muito obrigado por tudo Mano Você é show Muito obrigado Parabéns também ao JV Gamer Que pediu pra gente Falar dele Estamos falando dele Mais uma vez Muito obrigado O Mestre Spire Vai ficando por aqui O Hora Vaga Agradece a vocês Por toda a contribuição E não esqueça É hashtag Rumo A 1k Cara Estamos aí Faltando apenas Hoje 120 Alguma coisa Bem pouquinho Daqui a pouco A gente consegue Valeu gente Até a próxima Fui Do lado esquerdo Isso serve O Hora Vaga Eu vou te dizer Faltando apenas